Fala, meus queridos! Hoje é terça-feira, dia 31, às 16 horas, esse é o nosso terceiro vídeo do dia. Se você não assistiu o vídeo 1, vídeo 2, depois dê uma assistida para você entender o que está acontecendo no Brasil. O Brasil, as coisas correm, não é para amador. Galera, estamos aqui na nossa luta de chegar a 300 mil inscritos e se cada um de vocês compartilhar esse vídeo com uma pessoa, nós chegaremos a esses 300 mil inscritos rapidinho e você terá muita surpresa. Hoje vamos falar de coisas muito graves, coisas muito importantes, algumas vitórias, algumas derrotas. Vamos entender a política hoje nesse nosso Brasil. Vamos falar sobre a questão de quem vence no Senado, vamos falar do que pode acontecer com a vitória de A ou B, o apoio do presidente Bolsonaro ao Rogério Marinho, vamos falar também de algumas coisas que estão acontecendo nos bastidores. Então assiste esse vídeo até o final, mais ou menos aí uns 20 minutos, para que você entenda tudo o que está acontecendo. Não precisa em nenhum lugar, você vai ter toda a informação dos acontecimentos atuais aqui em lugar só. Então inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilha. Vamos lá. Coloca no chat, se você não colocou ainda. Fora, Pacheco! Eles dizem que nós somos robôs. Então todos os dias a gente vai nos nossos comentários e a gente coloca fora Pacheco. Nós não queremos o Pacheco na política brasileira. Ele teve oportunidade de salvar o Brasil e ele ajudou a fundar o Brasil. Então o Pacheco não somente não deveria estar disputando para a presidência do Senado, o Pacheco não deveria estar mais na política. Ele tem que entrar para a lixeira da história política brasileira. Quer dizer, na política brasileira nós temos aquele lixo da política. E aí é onde cabe o Pacheco. Então vai no comentário e coloca ali, fora Pacheco. É o que nós queremos, para que eles vejam que nós realmente queremos que ele saia. Há um dia da eleição, governo e oposição se articulam pelo Senado. Então temos uma briga ainda. O Pacheco ainda, infelizmente, é o favorito para ganhar essa batalha. O Pacheco é o favorito. Nós começamos essa guerra muito tarde porque muitas pessoas falaram que nós não seríamos oposição, que não dá para fazer nada. Isso aí esfriou muitos conservadores. Eles ficaram esfriados. Muitos de vocês entraram na briga semana passada. O Pacheco já está nessa briga há mais de dois meses. Então, sim, ele é o favorito, mas tudo pode acontecer no dia de amanhã. Então amanhã é o último dia. De acordo com aquele site feito pelo Gustavo Gaier, nós estamos 34 a 34, mas nós temos aí, eu acho que se eu não me engano, 13 indecisos. Então esses 13 podem fazer a diferença para um lado ou para o outro. Então vamos colocar aí nossas forças ainda para ver se a gente consegue vencer. De um lado, o petista, o Pacheco petista, ele acredita que já ganhou, mas mesmo assim se preocupa com a quantidade de votos que o Rogério Marinho terá. A gente vai falar mais sobre isso, né? Vamos falar mais sobre isso porque isso aqui é importante a gente entender. Por exemplo, essa matéria aqui. Tamanho da derrota de Rogério Marinho preocupa PT no Senado. Ou seja, o PT acredita que já ganhou a eleição do Senado. Diz eles. Acredito eu que é muito cedo para dizer. Mas mesmo se o Pacheco ganhar essas eleições no Senado, a preocupação do PT volta a ser quantos votos o Marinho teve. Porque aí vai definir uma verdadeira oposição no Senado. Porque ainda que o Pacheco ganhe essas eleições, nós sabemos que em dois anos ele não poderá votar porque foi decidido pela Suprema Corte. E também nós saberíamos que haverá uma grande oposição. Porque nós estamos falando de quase a metade. Quase a metade dos senadores são contra, no caso, a eleição do Pacheco porque está ligado ao Lula. Ou seja, vamos entender. Muitos dos senadores que vão votar no Pacheco querem uma vaguinha, querem um docinho, etc. e tal. Mesmo assim, muitos deles serão oposição em certas leis. Então preocupa o PT porque ele acredita que o Pacheco vai ganhar, mas ele quer que o Pacheco ganhe com uma vitória esmagadora. Tipo, por exemplo, mais de 41 a 20. Entendeu? Por exemplo, 61 a 20. Mas isso não vai acontecer. Vai estar muito mais próximo do que eles pensam. E isso vai levantar, no caso, a oposição, que vai ser muito bom a gente ver isso no Brasil. Vamos lá. Brasil cria 2 milhões de empregos formais em 2022. Ou seja, olha o grande sucesso do governo Bolsonaro. Brasil cria 2 milhões de empregos no ano passado. Quer dizer, sensacional o trabalho do presidente Bolsonaro. Sensacional o que o presidente está fazendo e fez pelo Brasil durante esses quatro anos. E aquela coisa que eu falei para você, o Lula, ele vai tentar dizer que foi uma herança maldita, porque quando eles fizeram as cagadas dele, ele ainda assim vai culpar o presidente Bolsonaro. Então nós temos que abrir a cabeça e entender o que é o Lula. Por exemplo, o Lula, ele é nada mais, nada menos do que isso aqui. Olha o que o Lula falou agora, esses dias, para você entender o que está acontecendo no nosso Brasil. A nojeira, a vergonha que virou o Brasil. O Brasil volta a ser aquela vergonha que era antigamente. Olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui. A vergonha que você está vendo aqui. Até naquele momento, para quem não vive na região, sabe, não entendia muito bem porque que aquela greve, que aquela guerra estava existindo. Espera, volta, 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 volta. Quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, dois não brigam. Era aquele momento, para quem não vive na região, sabe, não entendia muito bem porque que aquela greve, que aquela guerra estava existindo. É. Tem um discurso do Papa Francisco dizendo que as pessoas não podiam esperar que o russo ficasse quieto de colocar um cão ladrindo na sua fronteira. Portanto, a coisa está errada, mas eu acho, continuo achando que quando um não quer, dois não brigam. Há havido muito pouco sobre como encontrar paz para a guerra. Eu não sei se o chanceler quer só responder pergunta ou ter alguma coisa para falar, além de responder pergunta. Se ele tiver alguma coisa para falar, ele pode falar e depois a gente responde pergunta. Vamos ver. Aí o chanceler fica um pouco perdido, se não entendeu. Não entendeu o raciocínio. Acho que não, cara, Dilma. O Dilma, a palavra, o chanceler federal da Alemanha, o Lachão. Voltamos, pessoal, voltamos a ser vergonha mundial. Agora temos o Dilma, a Dilma de calça jeans. Voltamos a ser a vergonha no mundo. E aqui eu falei para vocês uma vez, né? Você assistiu esse vídeo, você acha que foi uma vergonha? E olha só, eu falei para vocês que a mídia, esse momento, começaria já a atacar o PT. Olha o que a mídia falou sobre isso que você acabou de ver. Olha isso aqui. O que estava até um pouco aturdido, o presidente brasileiro insistiu em se afogar. Ele voltou a colocar em pé de igualdade agressor e agredido na guerra entre Rússia e Ucrânia e negou de viva voz o pedido de Shouz para o envio de munições aos ucranianos. Na área comercial, inventou uma série de desculpas para um mergulho no passado. Na prática, então, ele inventou desculpas para dificultar ou, quem sabe, até acabar com vetores importantes para a modernização do Estado brasileiro. O problema é que o discurso do presidente Lula segue repleto de referências ao passado e praticamente não apresenta perspectivas de como nadar até a outra margem durante os próximos quatro anos. Bom, ele vai afundar, ele não vai nadar, ele vai se afogar nos últimos quatro anos, né? Essa é a grande verdade. Quer dizer, o Brasil vira uma vergonha. O chanceler alemão, ao vivo, recebe um não do Lula, sendo que tudo foi negociado para que os alemães enviassem munições, quer dizer, os tanques e o Brasil enviassem as munições. Lembrando a você que essa guerra que muitas pessoas pensam que é um conflito na Europa, não é um conflito na Europa. É um conflito contra os direitos humanos, um conflito contra a independência das pessoas. É o conflito contra a liberdade de cada pessoa. Esse é o conflito que nós estamos. Vá no comentário e diga para mim, você está com o Lula ou você está contra o Lula, nessa decisão do Lula não apoiar os globalistas, no caso, contra o comunista Putin. O Lula se coloca do lado do comunista Putin, o Lula faz coisas malucas, dizendo quando dois não querem, dois não brigam. Quer dizer, ele protege aquele que ataca, em vez de proteger o que está sendo agredido. Quer dizer, ele destrói tudo, mas mostra para todo mundo, uma vez por todas, que ele sim é aliado a Putin. O bloco comunista, como disse o Maduro, que é o hermano, o hermano Putin e o hermano Xi, junto com o Lula. É isso que sempre foi visto. Então vá no comentário e diga para mim, você está a favor, o Lula, em não enviar munição para a Alemanha? Bota lá no comentário, eu quero ver o seu pensamento sobre isso. E olha só, vamos continuar. Então o Brasil cresce ano passado, sensacional. E olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui. Já vai começando aqui para a gente ver. Olha isso aqui. FMI melhora a projeção para o PIB do Brasil em 2023, mas pior expectativa para 2024. Ou seja, 2023 foi aquilo que eu falei para você, eu disse que o Paulo Guedes disse que em seis meses o Brasil se torna uma Argentina, em um ano uma Venezuela. Eu disse para você que isso era uma frase de efeito, era durante a campanha, ela é válida, boa frase, mas uma vez que a campanha termina, o Paulo Guedes sabe que o Brasil não vira Venezuela ou a Argentina nesse ano. Por quê? Porque o Lula, ele vai colher dos frutos que Bolsonaro plantou. Vai colher desses frutos. Então esse ano eu não estaria surpreso se o dólar cai, se a inflação cai e nós faremos até dinheiro. Você vê até resultado positivo esse ano. O problema será nos anos seguintes, aonde não teremos mais frutos para que ele colha do governo Bolsonaro. Lá no terceiro ano do Lula e no quarto ano do Lula, se Suécia não tivesse afogado até lá, aí a gente vai conversar sobre isso. Mas esse primeiro ano o Brasil ainda vai melhorar, vai pegar o embalo, vai pegar o impulso, vai colher desses frutos plantados pelo governo Bolsonaro. Você verá o que eu estou falando para você. Olha aqui. Analista da CNN teme novos calotes de países no governo Lula. Peraí, deixa eu entender. Você emprestou dinheiro para um país que te deu um calote, nunca pagou. E agora a sua ideia de retaliação é emprestar mais dinheiro. Vamos pensar. Ah, faz o L, faz. É claro que você vai receber um calote. Quer dizer, claro que nós iremos receber um calote. Por quê? Porque está na cara. Se eles não pagaram antes, como é que vai pagar agora? É bem simples assim, né? A gente sim vamos receber um calote e isso é fato que a gente vai ver acontecendo agora. Vamos lá. Aqui nós temos um problema sério. Jogador em seleção faz enquete sobre dar um tiro na cara do Lula. É o extremismo que nós temos que evitar. Eu falei para vocês e repito, tenho que falar mais sobre isso. Nós vivemos em um país onde não existe mais uma democracia. Vá no comentário e diz para mim, você acha que o Brasil hoje é um país democrático? Porque saiu agora as matérias que vê a liberdade de expressão nos países e colocaram o Brasil como um país que não tem liberdade de expressão. Ou seja, a liberdade do brasileiro foi limitada. Então, se você tem uma liberdade limitada, então você não tem uma democracia verdadeira. Você não pode falar o que você quer. Você não podia dizer que o Lula estava envolvido com os amigos Maduros e Ortega. Você não podia dizer isso que você era caçado e censurado e talvez até preso. Então, nós não temos uma liberdade. Então, se nós vivemos em um país onde não existe democracia, um país onde temos um ditador de toga, então como é que você me fala uma merda dessa? Está entendendo? Pessoal, se nós acreditamos que o Brasil é um país onde não tem mais liberdade e é governado pela toga, então você não pode falar essas coisas. Se você fosse um russo, você está morando lá em Moscou, você diria numa rede social, faria uma enquete para dar um tiro na cara do Putin? Você seria preso imediatamente. Então, você não faria por questão de coerência, questão lógica. Se o Lula é um ditador, se nós moramos num país que existe uma ditadoria, eu não posso fazer esse tipo de coisa. Ainda que não fosse, eu já acho que é errado. Imagina vivendo numa ditadura fazer isso. Então, provavelmente, esse jogador vai entrar em grandes problemas. Por quê? Porque não usou de coerência e sabedoria. Marinho perderá a eleição no Senado, diz Cajuru. Nem brilha, nem reluz. Um fracassado que escreveu, que botou uma tatuagem nas costas dele de outro senador. Uma vergonha. Esse sujeito ser senador brasileiro. Espero que seja o último mandato. Lembrando para você que em quatro anos nós iremos reeleger ou eleger 54 senadores. Aí será a hora da limpeza. E senadores como esse cabem à lixeira da história política. É um nojo essa pessoa falar. Moraes dá 24 horas para PGR avaliar a soltura de Fábio Vieira, ex-comandante da PM. Pessoal, você já reparou que o Moraes, eu fiz um vídeo mais cedo hoje, deu uma assistida, se você não viu, o vídeo número dois. Falei sobre o Moraes caindo do cavalo. Ele está mudando. Eu falei para você que isso aconteceria quando a poeira baixasse e o Lula se tornasse a vidraça. Não sei se você lembra disso. O Lula se tornou agora vidraça. O bolsonarismo está agora fazendo o trabalho de oposição. Eles estão na internet, estão mandando e-mail para os senadores, mas nós não estamos aparecendo em manifestação, quebradeira, etc e tal. Então isso é muito bom. Por quê? Porque no momento que nós precisamos é que o Lula vire vidraça. E o Lula como vidraça já começou a atacar a Suprema Corte, já começou a atacar a todo mundo, porque o Lula, enquanto mais fala, mais porcaria fala. Uma pessoa falou assim para mim, Fábio, um petista, mesmo se o Lula roubar três vezes mais, eu prefiro o Lula do que o Bolsonaro. Por quê? Porque de acordo com certos petistas, o Bolsonaro falou muitas coisas erradas, fez muitas coisas erradas, mas não roubou. Ele sabe que não roubou. Então o Lula, mesmo roubando, eles preferem o Lula. Só que eu digo mais para vocês. Todas essas coisas que Bolsonaro fez de errado ou eles dizem que Bolsonaro fez de errado, o Lula faz dez vezes mais. Essa pessoa que faz Zuele, na Rede Globo, que diz que Bolsonaro é antidemocrático, o Lula é dez vezes pior do que o Bolsonaro. O Lula, sim, é muito mais antidemocrático. E eles verão isso. Então, todas aquelas coisas que eles acharam ruim no Bolsonaro, o Lula é dez vezes pior. E eles verão tudo isso. Mas o Alexandre de Moraes, ele começa a fazer umas coisas que não fazia antes. Você pode ver. Já é a segunda vez consecutiva que o Alexandre de Moraes, ele não pega o poder autoritário dele e faz indecisões autocráticas. Ele simplesmente faz conforme a Constituição. O que está acontecendo com esse Alexandre de Moraes, que eu não conhecia? Quatro anos desaparecidos, apareceu. Será se o Alexandre de Moraes encontrou a Constituição quando ele estava caminhando no corredor da casa dele? Deu uma topada? Aí olhou, e caramba, o livro da Constituição, deixa eu ler. Aí começou a ler e agora segue a Constituição? É isso? Porque, olha, duas vezes seguida, o Alexandre de Moraes pede para que a PGR venha avaliar casos que ele nunca fez em quatro anos de governo Bolsonaro. Então, mais uma vez, você vê que realmente as coisas estão mudando. Lula diz que Rússia errou a invadir a Ucrânia, mas que quando um não quer, dois não brigam. É a vergonha. A vergonha. Quer dizer, se um não quer, nós não brigam. Como é que pode? Você vai levar a porrada quieto. É isso. Alguém invade a sua casa, então, se dois não quer, um não briga. Então, o cara invade, você deixa ele invadir, deixa roubar tudo, deixa destruir a tua casa toda, deixa roubar tudo sem você fazer nada. Porque se você fizer alguma coisa, quando dois não quer, um não briga. É inacreditável a vergonha que o Brasil virou com esse presidente. Quer dizer, viramos mais uma vez uma chacota do mundo. Senado, líder do PSDB, diz que a bancada deve votar em Marinho. Então, nós temos aí o Marinho sendo votado mais uma vez com a nossa chance. É um dia, pessoal. Manda e-mail, vamos lutar para esse último momento, dar o nosso melhor para que amanhã a gente tenha um resultado positivo. Ainda que o Pacheco seja favorito, vamos lutar para que o Marinho possa ganhar e a gente possa surpreender o mundo com essa vitória. O Bolsonaro, quando ganhou as eleições, foi uma surpresa para o mundo. O presidente Donald Trump, quando ganhou as eleições, as pesquisas diziam que o Trump tinha mais de 99% de chance de perder e ganhou. Hoje o Marinho tem menos, quer dizer, tem muito mais chance de ganhar do que 99,9% de chance de perder. Então, é possível sim. Vamos lutar. Aqui já falei sobre isso, já falamos sobre isso. Governo age para conter crescimento de Marinho no Senado. Então, é óbvio que o Lula e o sistema começa a comprar, dar docinhos para que eles aceitem e se vendam. Porque essas coisas você sempre verá no governo Lula, né? Se vender, vendendo, trocando cargos, trocando. Olha, você vota por mim e você tem um cargo aqui nesse lugar. Você vota por mim e você tem esse cargo, esse cargo, esse cargo. Quer dizer, o toma lá, dá cá, voltando a funcionar nesse lixo da política brasileira, infelizmente. Brasil está estagnado em índice de corrupção global. Peraí, deixa eu pensar, deixa eu pensar nisso aqui, pessoal. Nós temos hoje um presidente que estava preso por corrupção. O que você acha? Você acha o quê? Dos 37 ministros escolhidos por Lula, a maioria tem algum tipo de crime cometido, algum tipo de investigação, algum tipo de processo. Você acha que o quê? O Brasil melhorou quando você tem um presidente que ontem estava na cadeia, o ex-presidiário? Pelo amor de Deus. Muito engraçado, né? Aqui, ó. O relatório de transparência internacional indica que o país caiu 25 posições. Imagina no final dos quatro anos. Barroso manda investigar membros do governo Bolsonaro por genocídio. Isso aqui é aquele ataque à democracia. Você vê que é ridículo isso. Ridículo, né? O que eles estão fazendo. Mas eles estão fazendo uma festa, todos nós sabemos que existe um problema sério e esse problema tem que ser resolvido, mas ao invés de resolver o problema, eles estão dando dinheiro para a Lei Rouanet, estão dando dinheiro para a Argentina, para tudo quanto é lugar, menos para as pessoas que realmente precisam. Em vez de resolver o problema, eles não querem resolver o problema. Eles querem pegar esse problema, que já vem há anos, há mais de 20 anos, e colocar todo esse problema nas costas do Bolsonaro para poder queimar o filme do Bolsonaro. é isso que eles querem fazer, entendeu? Para conseguir mudar a imagem lá fora de que os atos antidemocráticos desse novo governo, ele é justificável porque é contra um genocida. Basicamente isso. Weber envia a PGR pedido para investigar líder do PL. Aqui, mais uma vez, os juízes da Suprema Corte seguindo a Constituição, enviando a PGR. Você vê que tudo mudou. Engraçado, eu falei para você que ia mudar, falei para você que as perseguições iriam diminuir, uma vez que toda essa poeira baixasse. E está tudo mudando. Aqui nós temos o presidente do PL, o líder do PL, que falou umas asneiras, né? Nós temos que ter muito cuidado com o que a gente fala. Ele falou sobre aquele papelzinho, aquele recadinho que foi encontrado na casa do Torres. E ele, sem querer, ele falou abertamente, ao vivo, que todo mundo tinha uma coisa dessa em casa. Ou seja, cara, pelo amor de Deus, não fale merda. Não faça prova contra você mesmo. Não se incrimine. Porque você tem um juiz da Suprema Corte que pode olhar isso aí e querer dizer que é uma quadrilha, formação de quadrilha. Todo mundo tem um recadinho daquele, um recado antidemocrático, de recado golpista, etc. Então ele pode inventar essas coisas. Então as pessoas têm que ter muito cuidado com o que elas falam. Eu vim falando muito sobre isso, né? O jantar do PL para emplacar Marinho na presidência do Senado. Nós aqui, para terminar a última matéria, nós tivemos o jantar com a nossa querida primeira-dama. Ela que tem crescido muito, muito mesmo. Estão se pensando até no futuro ela ser uma senadora ou até mesmo presidente do Brasil. Você vá no comentário, diz para mim, você prefere que a Michelle seja senadora ou vá direto para a presidência do Brasil. Coloca a sua opinião, cada um tem a sua opinião de boa, né? Então ela junto nesse jantar, porque tem um capital político, recebeu uma ligação do presidente Bolsonaro e ao vivo eles conversaram, bateram um papo que nós precisamos de equilíbrio. Precisamos de um equilíbrio no Senado. E para dizer a verdade a você, eu acredito que já somos um equilíbrio. O que falta é a cereja do bolo do Senado. Perdendo ou ganhando a cadeira do Senado, continuaremos agora com um maior equilíbrio do que éramos antes. Estava totalmente desequilibrado. Hoje nós temos um equilíbrio maior. Então é isso aí, galera. É o vídeo 3 de hoje. Eu vou ver se faço um vídeo hoje à noite também, às 8 horas. E se eu fizer, estará colocado aqui para você seguir, tá bom? Então dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Não esqueça que todos os dias colocaremos três vídeos. O vídeo 1 às 9 da manhã, o vídeo 2 ao meio-dia e o vídeo 3 às 4 horas da tarde. O vídeo 3 sempre será um vídeo um pouquinho mais longo com todas as informações do dia. E às vezes um bônus, um vídeo às 8 horas da noite. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Te vejo amanhã.